Olá pessoal, olá a todos, bom dia para todos meus amigos, minhas amigas aí do outro lado Quero mostrar para vocês minha manhã aqui muito bonita Olha como é que está aqui Quero mostrar para vocês o meu alho Vou mostrar para vocês aqui, esse alho aqui eu plantei aqui em cima, né? Mas vou mostrar para vocês aonde também que eu plantei o alho Que ele não gosta muito de sombra não Mas vou mostrar para vocês Ah, começou já Agora é a época dessa planta aqui, dessa maravilha, olha só que coisa linda Que benção, né? Olha isso Então começaram a florir, hoje foi dia de jogar água nas plantas Foi dia de botar água nas minhas plantas A minha é cicla, né? Está dando flor, aí florzinha linda Mostrando um pouquinho para vocês essa manhã aqui Então vamos lá para baixo, que eu vou mostrar para vocês o meu alho Como que está bonito no outro lado Olha aí Dia de manhã eu já levantei Já comecei com isso na lida Aí mostrando Esse, essas benção para vocês aí Olha aqui, como é que está O sol aqui está, já começou já Vim já bem, já começou a esquentar de manhã cedo, né? Mas está bonito, está frio um pouquinho Né? Aqui eu também quero mostrar aqui o meu Meu cetopódio, olha como é que está Olha isso aqui Ah, lá do outro lado também tem mais lá Está dando vamoça da flor Olha Então vamos mostrar aqui Aqui também, olha Essa ela não para de dar É uma benção essa aqui É uma benção essa planta Olha Então vamos descer por aqui Vou descer por aqui Mostrando aqui, olha Agora a gente vai Vamos descer por aqui Mostrando para vocês aqui Então pessoal Aqui Eu trouxe Aqui outra Coisa mais linda Eu trouxe O morango para cá E começaram a dar Morango Já colhi morango aqui Esses dias Olha Está cheio de morango Olha isso Está lindo, muito bonito Então vamos descendo por aqui Descendo Ah, aqui eu quero mostrar para vocês aqui O que que eu fiz Aqui pessoal Foi água de esterco Como que a água de esterco faz Olha isso Eu botei aqui Fiz esses buracos aqui E fui fazendo os buracos Porque eu vou plantar couve Olha aqui Como é que está Está toda pegadinha já A minha Minha cenoura Olha como é que está Olha Esse aqui é cenoura Olha um canteirinho de cenoura Aqui tem mostarda Eu vou colher Também para comer Já dá para colher Coqueiro Eu botei água de Dessa água de esterco Eu coloquei em todos os lugares Das plantas Aqui Agora vou mostrar para vocês Que benção Olha lá meu alho Eu nunca Olha só Dessa vez Aqui eu plantei cebola Mas está muito pequenininha ainda Não sei nem se a cebola vai pegar Porque a cebola Não sei se é da cebola de época Eu não sei se é cebola de Eu não sei se eu comprei errado Mas eu vou replantar Vou fazer outro escanteiro Eu fiquei Foi com a água de 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 esterco Eu peguei Como eu mostrei para vocês Tem um vídeo aí Que eu mostrava Abrindo aqui Colocando água de esterco Não sei se tem Aí um vídeo que eu mostrei Olha a quantidade de alho Olha a grossura Desse alho para o outro O outro lá em cima Não quer pegar Porque lá em cima tem sombra Né Olha só que coisa linda Eu estou feliz Eu vou colher um alho Muito bonito aqui Quando eu estiver colhendo Eu vou fazer vídeo Mostrando para vocês E é aquele alho De casa Não é aquele comprado Não Eu fui guardando a muda Olha aqui Guardando Guardando para poder fazer Muda agora Olha isso Então eu queria mostrar Para vocês um pouquinho Que realmente A água de esterco A gente coloca aquele esterco mole Realmente funciona mesmo Olha aí Que coisa linda Eu deveria ter plantado mais Mais aqui para baixo Mas desse ano Ano que vem Eu vou fazer mais um canteiro Vou fazer mais um canteiro De alho Para que Aqui eu plantei Brinjela Aqui tem brinjela Que eu plantei Estou plantando as carreirinhas Vou botar um pouquinho De água também De esterco nela Água de esterco Olha aí Tem mais mostarda Que eu vou colher Para o almoço hoje Né E aí vai Aqui também tem inhame Que já pode arrancar Olha só Eles estão todos Nesse lugarzinho aqui Mas tem É só arrancar E já está Prontinho de arrancar Tem bastante inhame aqui E por aí tem mais Tudo escondidinho Aqui ó Né Eu vou arrancar eles Depois para me tomar café Então pessoal Estou mostrando para vocês Um pouquinho do meu amanhã Tá Que plantando tudo dá Graças a Deus Né E vamos por aí Mostrar Minha mão está toda suja Então pessoal Agora aqui Vou subir Mostrando para vocês Meu alho Que está uma benção Muito bonito Eu estou muito feliz Que essa benção Eu consegui Finalmente Eu vou conseguir colher Aí umas cabeças De alho bonito Aqui também tem É Funcho Olha como é que está bonito Meu funcho Olha aqui Tem muito Agora eu vou Subindo por aqui E vamos tomar café Né E vamos começar a trabalhar Começar a trabalhar Aí que está na hora Ah isso aqui Minha suflonite Olha isso Eu botei aqui para dentro Porque Ela gosta de mais lugar Mais úmido Olha aí Que coisa mais linda Né Aqui tem mais Ah aqui Eu queria mostrar para vocês Olha isso Que bonitinho Que coisinha bonitinha Ela polizou né Vem um passarinho Ela vai dar cápsula Olha Olha aqui Outra aqui em cima Outra cápsula Que benção Que maravilha Eu estou feliz Com essas plantas Meu Deus do céu Minha suflonite Está linda Aqui ó Ó Essa aqui não Essa aqui eu esqueci Eu não sei o nome dela Olha aí Olha aqui Como é que tem mais Ó Minha suflonite Está linda Ah mas está uma benção Olha aqui Tem outra aqui Que eu vou arrumar Depois ela Porque essa aqui Não deu flor não Não sei se ela vai dar flor de novo Aqui está gordinha Aqui ó Está bem gordinho Com certeza Talvez ela vai dar flor Né E aí pessoal Isso aí Isso aí que eu tenho Mostrando para vocês Um pouquinho da manhã Mostrando para vocês Que plantando Às vezes a gente erra um pouquinho Mas a gente aprende Né E vai até Vai até acertar Uma hora a gente acerta Aqui ó Começou da orquídea já Já começou já Essa aqui é um Eu esqueci o nome dessa orquídea Essa aqui é ela simples Né Mas elas estão Estão todas para dar frua Para você ir mostrando um pouquinho Ela está toda carregadinha Que coisa mais linda Né Então mostrando para vocês Que é planta A gente erra Erra hoje Para amanhã a gente acertar Né Então eu creio que agora Agora eu acho que eu vou acertar De colher um alho Bonito E ele vai dar certo Aqui tem cápsula Dessa planta aqui Dessa orquídea Eu não sei nem como é que eu vou fazer Para Acho que eu vou levar para o mato Enterrado Botar no mato A cápsula dessa orquídea Um passarinho E quando ele vem aqui Ele beija todas as minhas plantas Então é uma benção aqui Aqui ó Mostrando O meu amanhã Então Vou parar por aqui Quero desejar um bom dia para todos Que vocês Curte lá meu canal Lá Vai lá Segue lá Deixa o seu joinha Deixa o seu like Tá Um abraço para todo Pelo mundo inteiro Para as minhas amigas Meus amigos que tem lá Tem passado por lá Visto o meu trabalho Mostrando para vocês O meu dia a dia Que é simples Então eu quero Deixar já aqui Um ótimo dia para vocês E oferecer Essa manhã linda Maravilhosa Para todos vocês aí Do outro lado Um beijo para todos Um bom dia Para todos Que Deus abençoa O lar de cada um Obrigado por tudo Porque cada um tem Tem passado por lá Tem muitos né Tem muitos amigos meus aí Do outro lado Muito obrigado Um bom dia para todos Tchau 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 Tchau